Agora a tia Lara vai apresentar para vocês uma amiguinha, isso mesmo, que ela veio participar da nossa aulinha de hoje. É a boneca de lata! Olha só que linda! Sabe quem construiu essa boneca de lata? A tia Lara, isso mesmo! E ficou muito linda, olha só! Eu usei aqui três latinhas, coloquei o cabelinho com lãzinha, coloquei roupinha, ficou muito linda, né? E vocês já ouviram a canção da boneca de lata? Quem aí já escutou, conta para a tia Lara! É muito legal, é muito divertida! E a tia Lara vai querer que vocês assistam um videozinho e cantem e dancem juntinho com a boneca de lata. A boneca de lata amassou algumas partes do seu corpinho, isso mesmo! Ela amassou a sua cabecinha, ela amassou o seu narizinho, ela também amassou a sua barriguinha, ela também amassou o seu bumbum, e ela também amassou o seu joelho, e ela também amassou o seu pezinho, isso mesmo! E a tia Lara vai querer que vocês assistam o videozinho da boneca de lata e que vocês dançam, fazendo os gestos e pegando em cada parte do corpinho em que a canção falar. Isso mesmo! E se possível, a mamãe vai filmar para mostrar tudinho para a tia Lara como vocês dançaram, se vocês acertaram a pegar nas partes do corpo em que a boneca canta, que ela amassou, tá bom? Então vamos lá dançar! Que legal! Quem aí fez os gestos certinho com a música, pegando nas partes do corpinho da boneca de lata? Isso mesmo! Parabéns! Vocês pegaram na cabeça, no nariz, na barriga, no bumbum, no joelho e no pé? Isso! Muito bem! Então, como vocês puderam escutar a canção, a boneca de lata batia várias partes do seu corpinho, não é mesmo? E ela acabava amassando cada parte e também desamassando. Que danada, né? Vocês viram só que com essa música, boneca de lata, nós podemos aprender as partes do corpo e sobre os cuidados que nós devemos ter para evitar os acidentes e os machucados. Vocês viram só como é importante nós cuidarmos do nosso corpinho para não nos machucar? Porque diferente da boneca de lata, nós somos de carne e osso e a boneca é feita de lata. E ao contrário dela, nós não podemos consertar o amassado, né? Aí, se a gente cair, se a gente machucar, a gente não vai poder desamassar. Nós iremos para o hospital, iremos ter que tomar remedinho, né? Então, nós devemos ter o quê? Cuidado com o nosso corpinho para que não possamos ficar doentinhos, machucados, né? Então, o que a tia Lara vai propor para vocês de atividade hoje? Além de vocês terem dançado, apontado para as partes do corpinho em que a boneca de lata amassou, nós iremos o quê? Montar uma boneca de lata. Isso mesmo! Só que não precisa ser uma boneca assim, igual a tia Lara fez. A tia Lara disponibilizou uma folhinha com um molde de uma bonequinha na folha. Isso vocês estarão o quê? Imprimindo essa folha, colorindo a bonequinha de acordo com o gosto de vocês. E com a ajuda da mamãe, ela irá recortar a cabecinha, os bracinhos e as perninhas. Então, vocês irão pegar a colinha de vocês e irão colar essas partes que vocês pintaram numa latinha. Isso mesmo! Pode ser desse tamanho, pode ser uma latinha maior, qualquer lata que vocês tenham em casa. Então, vocês podem estar colando a cabeça aqui, os bracinhos aqui e as perninhas aqui. E assim ficará pronta a bonequinha de lata de vocês. Muito legal, né? Então, caprichem aí na bonequinha de lata, meus amores. E tirem muitas fotinhos e mandem que a tia Lara está curiosa para saber como irá ficar a bonequinha de vocês. Depois é só cantar e dançar ao som da canção da bonequinha de lata. Então, agora vamos assistir um videozinho da bonequinha de lata com os números. Isso mesmo! Contando quantas horas ela demorou para desamassar a parte do seu corpinho. Vamos lá assistir? Minha bonequinha de lata bateu com a cabeça no chão, levou mais de uma hora para fazer a arrumação. Desamassa aqui, desamassa aqui para ficar boa. Minha boneca de lata bateu com o nariz lá no chão, levou mais de duas horas para fazer a arrumação. Desamassa aqui, desamassa aqui para ficar boa. Minha boneca de lata bateu com o ombro no chão, levou mais de três horas para fazer a arrumação. Desamassa aqui, desamassa aqui, desamassa aqui para ficar boa. Minha boneca de lata bateu com o nariz lá no chão, levou mais de quatro horas para fazer a arrumação. Desamassa aqui, desamassa aqui, desamassa aqui para ficar boa. Minha boneca de lata bateu com a mão lá no chão, levou mais de cinco horas para fazer a arrumação. Desamassa aqui, desamassa aqui, desamassa aqui, desamassa aqui para ficar boa. Minha boneca de lata bateu com o nariz lá no chão, levou mais de seis horas para fazer a arrumação. Desamassa aqui, 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 desamassa aqui. Pra ficar boa, minha boneca de lata bateu com o joelho no chão Levou mais de oito horas pra fazer a arrumação Desamassaquei, 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 desamassaquei Pra ficar boa, minha boneca de lata bateu com o pé no chão Levou mais de nove horas pra fazer a arrumação Desamassaquei, 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 desamassaquei Pra ficar boa, minha boneca de lata bateu com o bumbum lá no chão Levou mais de dez horas pra fazer a arrumação Desamassaquei, 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 des Tchau, tchau